Portugal é um país em crise e de onde cada vez mais pessoas saem à procura de uma vida melhor. O secretário de Estado das Comunidades diz esperar que nos próximos tempos, menos portugueses se sintam obrigados a sair do país que os viu nascer. Quando nós temos desemprego em Portugal, sabemos que a imigração aumenta. Durante os últimos anos, esse fenómeno foi ocultado. É uma realidade, mas é uma realidade que esteve muito presente ao longo da nossa história. Nós sabemos lidar com ela muito bem e só desejamos é que o país se desenvolva de forma a que dentro de pouco tempo deixemos de ter necessidade de ter tanta gente a sair de Portugal. Macau tem sido um dos destinos de eleição para muitos jovens portugueses que querem emigrar. O rápido crescimento da economia e a baixa taxa de desemprego explicam esta preferência. Ele mais que sempre português de Macau. Pedro Lemos é desde 31 de maio oficialmente residente na antiga colónia portuguesa. Este produtor de televisão de 32 anos não queria emigrar, mas acabou por ter de o fazer. Não tinha desejo propriamente de sair, mas pronto, uma pessoa agora tem que ser flexível e tem que procurar emprego sem ser à porta de casa e ter um pensamento de cidadão global. Bem diferente é a história de Gil Raposo, cozinheiro num hotel de 5 estrelas em Lisboa, encontrou o caminho de Macau num convite para trazer gastronomia portuguesa a um dos mais luxuosos hotéis da Ásia. Eu vim como pai ajudar para abrir o hotel e quero verificar. Vim por um mês e já cá estou cá há 4 anos. Com ele veio a mulher, Mariana Fernandes, também cozinheira. Quando ele recebeu a proposta, quando eu vim para o Força de Lisboa, entretanto, ele resolveu que queria vir e eu vim com ele. Sempre foi algo que nós pudemos fazer, me saí de Portugal, transformei em novas culturas, novos hotéis, novas aventuras e vim com ele. Do hotel para o próprio restaurante, foi uma questão de tempo. Ter um restaurante era de resto um sonho antigo que se concretizou em Macau. Nos pratos estão sabores tradicionais de Portugal. O conceito do restaurante é de tentar dar ao máximo os sabores portugueses, sabores esses que nós aprendemos, tanto eu como a Mariana, com os nossos pais, com os nossos avós, para tentar fazer um pouco de comida caseira, dando um novo visual e, por vezes, fazendo até a fusão de alguns ingredientes portugueses. Sabores que lembram a terra onde nasceram e para a qual hoje olham com alguma preocupação. Olhando e pelo que nós conseguimos perceber diariamente, gostamos dos jornais, portanto, é muito complicado. Por mais a nossa área, que é uma área de restauração, hotelaria, sofreu bastante. Penso que, para já, não pomos de parte de voltar a Portugal, mas para já penso que é intensável. As pessoas estão habituadas a um género de vida que têm que se desabituar ou batalhar para tê-lo de outra forma. Ou seja, há aqui um conflito. Os portugueses têm que, pronto, levantar-se de alguma forma. A preocupação dos portugueses que vivem em Macau, que é também acompanhada da esperança na recuperação do país. E para aqueles que estão há muito radicados em Macau, é com tristeza que vêm a situação económica em Portugal. Sabendo do pouco que podem fazer, vão ouvindo as notícias do país. Troika quer medidas urgentes para flexibilizar salários. E portugueses acham que vamos de mal a pior. É o resultado de outra sondagem publicada no JN. Em Macau há quantos anos? Há 28. Chegaste quando? No dia 31 de janeiro de 1984. Uma véspera de um ano novo chinês que foi para aí talvez o mais frio do que eu me lembro. Em 1982, agosto de 1982. E como foi chegar a Macau? Eu vinha muito aborrecida. Vinha com 17 anos. O meu namorado tinha ficado lá. Não vinha nada feliz de ir para Macau. E o marido? Não foi o namorado que ficou lá? Não, não foi. Não. Não foi. É um alambre que havia que ir conhecer. Eu cheguei a Macau no dia 5 de novembro de 1982. Vai fazer 30 anos. A crise económica ou financeira é como sempre um dos temas em destaque nos jornais portugueses. Aqui temos uma vida desafogada. Não somos ricos, mas temos uma qualidade de vida que em Portugal eu acho que não conseguiria. Um diário económico de declarações do chefe de missão da Troika em Portugal. Não vai ser fácil. O Primeiro Ministro diz que parece que os portugueses já não estão perante o abismo. Mas eu já ouvi um comentário, por exemplo, no Facebook a dizer que já estão dentro do abismo. A gente nunca sabe se está a dar uma boa notícia, se está a dar uma má. Mas, enfim, segundo o governo parece que a situação está a melhorar, não sei. Esperemos que sim. A esperança é a última a morrer. Os que já não estavam bem ainda estão piores. E se calhar essa é a parte que custa mais da crise. O nível subiu, o desemprego subiu, tudo o que é negativo sobe. Eu lembro-me que já houve uma crise forte nos anos 80, a que eu cheguei a assistir ainda lá. E as pessoas mobilizavam-se, que é coisa que hoje não se vê. Ainda bem que não fomos embora em 1999. Ainda bem que não fomos embora. Muito simpática e livre de stress desse género que eu acredito que 90% dos portugueses ou 95% dos portugueses têm. A presença portuguesa em Macau tem um ponto de partida, os descobrimentos e a chegada dos portugueses ao Oriente. É este período da história que a exposição A Geração de 500 pretende mostrar. A exposição chega pela mão da pintora Isabel Nunes para celebrar o Dia de Portugal. A exposição surgiu da necessidade de mostrar aos portugueses e a todos que nos cercam que em um determinado período da história, portanto na época de 500, Portugal teve um papel preponderante, um papel realmente de relevo e que abriu novos mundos. A pintora Isabel Nunes não estranha Macau. Antes pelo contrário, viveu durante 5 anos no território. Hoje, com base em Portugal, regressa a Macau com 104 obras para mostrar à comunidade. A exposição A Geração de 500 abriu hoje as portas e está no consulado de Macau até o final do mês. Depois segue de volta para Portugal, mas na viagem de regresso não vão todas as peças da exposição. Vai ficar uma das peças que eu pintei propositadamente fora da exposição, que é camões, um camões de Macau, um camões para Macau.